Nós não podemos correr o risco de eleger um governador que também não consiga completar nem um ano e oito meses porque está envolvido em tudo isso que tem tomado conta do país. Tem gente que precisa se explicar e não se apresentar como alternativa. Primeiro se explica, primeiro mostra que não tem nada, depois se apresenta como alternativa. Candidato Marcelo Ramos, eles em apenas quatro anos e oito meses... Eu me surpreendo quando você diz eles. Eles, eles quem? Vocês. O Omar era o teu vice, o Melo era o teu secretário de governo, que conversa é essa de eles? Eles são os candidatos que tu apoiaste. Foi eles, foi-te tu que ajudaste a eleger esse governo. Tu podes até criticá-los, mas tinha que fazê-lo ajoelhado no milho. Você é corresponsável por esse governo. Eles desequilibraram as contas públicas, tanto quanto você. Você começou o seu governo com um orçamento de 4 bilhões e meio. Terminou com 10 bilhões e meio. Mas terminou, Eduardo, duplicando o número de homicídios no Amazonas, que saíram de 16 por 100 mil habitantes no primeiro ano do teu governo, para 32 por 100 mil habitantes no último ano do teu governo. Candidato Braga, o teu governo era cliente da Polícia Federal. Solicita direito de... Não, negado. Ele me chamou o meu governo de cliente da Polícia Federal. O povo do Amazonas está cansado. Há 32 anos vocês fazem isso. Tu já fiziste brigar com o Amazonino e depois já está de braços dados com o Amazonino também. Já fingiste brigar com o Omar, amanhã vai estar com ele de novo. Fingiste brigar com o Melo, que é teu aliado e que não é mais ninguém entende nada. Não tem utilidade nenhuma do ponto de vista econômico essa ponte ligando Manaus ao Iranduba. Portanto, essa obra é uma homenagem ao desvio e ao superfaturamento de dinheiro público do ex-governador Eduardo Braga, que insistiu no modal de transporte mais caro, mais lento e não experimentado no mundo inteiro. O mundo inteiro dizendo que está errado. Uma obra escandalosamente superfaturada ao ponto de um procurador da República ir na Assembleia e dizer o seguinte, que ao lado dessa obra do monotrilho, a ponte seria brincadeira de criança. Ao lado do que haveria de superfaturamento e de aditivo nessa obra do monotrilho. Também concebida pelo ex-senador Eduardo Braga. Então, é um equívoco, um investimento mal feito, uma obra superfaturada. Seria muito melhor recuperar o estádio Vivaldo Lima que nós já tínhamos, por um custo muito menor, mas mais uma obra fruto da megalomania do ex-governador Eduardo Braga. Que é muito capaz de fazer investimentos em grandes obras que não servem para nada do ponto de vista do desenvolvimento do Estado. A ponte é um exemplo, a arena é um exemplo. Declaro que decidi votar no candidato Melo, levando em conta quatro aspectos. Um, eu votarei nesse candidato, mas não apoiarei nem assumirei qualquer compromisso e não participarei de nenhuma atividade de campanha. Dois, o candidato Melo adia por quatro anos nosso projeto de mudança e o candidato Braga adia por oito anos diante da possibilidade de reeleição. Três, além disso, não podemos correr o risco de entregar uma vaga de senador para um gaúcho que defende os interesses de São Paulo. Obrigado. Obrigado.